o que eu fiquei na dúvida que é outra coisa é por exemplo aí seria a cláusula pétrea, eu acho que uma coisa voltada para as pessoas LGBT, no sentido de que a gente não tem hoje uma regulamentação de direitos sobre isso, a gente ainda tem na constituição o casamento voltado para homem e mulher é, isso no código civil já foi atualizado, sim a união entre pessoas na constituição não mas a gente tem algumas brechas mas mesmo por exemplo, se a gente pensar em se a gente pensar por exemplo na lei quer dizer, não é uma lei na questão da homofobia e tudo mais, que ela foi uma interpretação judiciária que foi equiparada ao racismo então assim a jurisprudência ela deu uma perfeiçoada na previsão legal inclusive colocou um prazo para o legislativo de fazer uma lei sobre isso porque não tem e tinha que ser feita, mas não foi seguido o prazo foi seguido e é isso aí, entendeu então assim, acaba que essa, por exemplo, essa proteção vamos dizer ela ela não é legislativa ela é uma interpretação judiciária que se daqui a dois anos mudar a interpretação cai tudo e a gente teve recente, né semana passada a gente teve o pessoal da comissão do 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 direitos humanos família eu não lembro agora a comissão mas estava discutindo tinha um pastor lá esqueci o nome do pastor também mas que estava discutindo colocar é a lei inclusive vetar casamento homossexual estavam pautando isso não vão conseguir eu também acho que não você sabe que mas existe esse risco olha você sabe que eu sempre fui muito interessada por essa área trabalhei inclusive uma época com a Nanny People em parceria com ela para atender casais homossexuais ela tem um projeto muito legal que é para atender os casais homossexuais no escritório eu tenho união estável por exemplo e talvez eu não pudesse desde 2013 que eu posso, né então pode você pode regulamentar você pode hoje em dia se 11 anos atrás eu não poderia não e e esse projeto que ela sempre foi muito legal porque eram empresas que se inscreviam num banco de profissionais que não discriminam e que são amigos do LGBT tanto que na época eu falava para ela falava assim mas eu acho isso tão ridículo porque para mim isso é uma coisa natural porque eu tenho que escancarar que eu não sou intolerante tipo eu tenho que escrever não sou criminosa na testa para mim é uma pessoa que eu não preciso escancarar tipo pet friendly sabe tipo sou amigo mano eu não gosto disso eu falei para ela eu não acho que deveria ser assim porém eu enxergo que a realidade naquela época foi em 2015 que eu fiz a parceria com ela o público LGBT precisava ter essa noção de onde ele sofreria esse tipo de discriminação ou não hoje em dia as coisas mudaram principalmente no âmbito jurídico OAB nessa palestra que eu fui dar com o Bunazar que a gente estava conversando antes de começar o podcast tem uma comissão de igualdade e tem comissões que lutam por isso pelo público LGBT de uma forma tão intensa e tão incrível Giro que eu posso te tranquilizar e tranquilizar todos que fazem parte dessa comunidade de que pelo menos aqui no estado de São Paulo isso está sendo visto de perto pela OAB mas então eu acho que eu entendo não vai acontecer só que eu vejo outros movimentos também então por exemplo na Hungria você teve um retrocesso e agora você pode prender pessoas homossexuais é o foda de outros países é porque envolve eu estou falando assim a gente está no movimento mundial meio reacionário também está retroagindo nos Estados Unidos está acontecendo isso também tem estados proibindo show por exemplo drag você tem alguns retrocessos acontecendo e no Brasil por mais que a gente não esteja ainda num retrocesso legislativo que tem chance de acontecer esse eu acho que também não vai passar mas só a tentativa eu já acho muito problemática mas a gente por exemplo tem o deputado federal mais votado do Brasil na última eleição se é alguém que ganhou notoriedade falando mal de pessoas trans sim eu entendo que vai ter a gente tem um público evangélico e nada contra mas assim que muitas pautas estão se direcionando cada vez mais contra pessoas LGBT e ganhando força nisso força política elegendo gente culturamente eu sei que isso ainda está muito complicado mas eu sei mas o que eu estou querendo dizer é assim tem forças culturais políticas que estão ganhando força em cima de tratar essas pessoas como animais como pedófilos entendeu então a gente tem retrocessos culturais acontecendo e muitas vezes o político pode acompanhar então acho que a gente está frágil acho que isso é importante dizer sim então o que eu estou o que eu penso como lei era meio que colocar uma proteção tipo cláusula pétrea no sentido de você não vai poder criminalizar isso você não vai poder proibir a existência você não vai poder matar com entendeu sim é colocar na constituição essa igualdade essa coisa de que não existe opção igualdade já está mas nasce com uma preferência de gênero e acabou e as pessoas serem livres para isso entendo seria colocar não seria nem uma lei sua então não seria a lei Felipe Giro seria uma emenda à constituição para trazer é isso aí está certo mas você está certo Giro mas é porque a gente está desprotegido acho que isso é importante saber eu entendo essa preocupação mas eu digo assim eu cresci em torno desse público eu tenho primos casados desde que eu me conheço por gente casados não oficialmente na época porque não podia enfim mas eu sei o que vocês passam e eu digo que eu me surpreendi principalmente com a OAB aqui de São Bernardo e de São Paulo que foi o congresso que eu participei da atenção que os advogados estão tendo com essa parte de regulamentar de legislar de trazer essa igualdade para as nossas leis eu te falo que eu me surpreendi porque eu era completamente eu tinha muito medo desse retrocesso até ver a conscientização acontecendo em congressos da jovem advocacia os advogados estão saindo da faculdade com essa consciência eu tive aula de direito civil com uma professora completamente homofóbica não vou citar nome aqui mas ela é ela tem um cargo grandioso no tribunal hoje ela é totalmente contra e tinha casais homossexuais na minha sala quando ela falava de casamento e tudo mais que ela debochava dos casais homossexuais tinha uma certa resistência desses casais e ela foi expulsa uma época ela foi suspensa uma época da escola para ela entender isso lá atrás eu não vou entregar minha idade mas faz um tempinho que isso aconteceu hoje ela está tendo que engolir essa realidade porque ela estava nesse congresso para palestrar comigo e foi obrigada a assistir o painel em que todo mundo meteu o pau nesse tipo de resistência e ela está baixando a cabeça então eu vi uma pessoa extremista abaixar a cabeça para essa para essa conscientização que está tendo dentro da OAB e a OAB tem força em São Paulo acho que São Paulo é mais protegido mesmo assim nesse sentido acho que se a gente pensar no Brasil é muito privilegiado tem muito que melhorar principalmente para o sul tem que melhorar São Paulo é forte isso que em São Paulo já recebi ameaça de morte já já vi amigo meu ser atropelado lâmpada na cara assim é não lâmpada na cara não aconteceu comigo mas o xingamento e a ameaça de morte sim já aconteceu comigo tem amigo que foi atropelado na rua assim e assim é por estar de mão dada é por conta da roupa